Já quem não está sendo muito bem cuidado, é um prédio em estado de abandono. Nós vamos agora para a região do aeroporto na cidade de Londrina. Foram constantes reclamações que foram feitas e eu já estive nesse local em diversas oportunidades. A situação lá por dentro é horrível. Um lugar que se dá até medo de entrar pelo estado em que ele está. Um prédio do governo do estado. O local se tornou moradia de drogados. Se tornou um local onde incêndios já foram registrados ali. Você observa as marcas. Olha só a depredação de tudo isso. Porém, é um local muito amplo, com uma estrutura que realmente poderia trazer um benefício muito grande à nossa cidade. Ao invés do medo que os moradores ali da região sentem. Pessoas moram do outro lado da rua, na frente desse local, e passam por medo. Mas agora nós temos uma boa notícia porque ele foi repassado para a Secretaria de Segurança Pública. Olha só que reviravolta. A construção, claro, que precisa ser reformada. Mas deve abrigar o Comando Regional da Polícia Militar e também o almoxarifado do Departamento Penitenciário. Nós conversamos com Sandra Moia, chefe regional da Casa Civil. Um imóvel enorme localizado no bairro Aeroporto ficou durante muito tempo abandonado, inclusive com a presença de moradores de rua invadindo o local. E agora o governo do estado está com a documentação nas mãos e já trazendo órgãos de segurança para cá. Exatamente. O governo do estado recebeu essa documentação que parte deste imóvel era do governo federal. Foi repassado 100% desse terreno para o governo do estado. Quem recebeu esse terreno foi o IAPAR, hoje IDR. E ele cedeu esse terreno para a Secretaria de Segurança Pública do estado. E lá nós vamos acomodar o segundo comando regional. Uma parte o segundo comando regional e a outra parte almoxarifado do Depem. O imóvel é tão grande que dá para organizar as duas instituições. Com certeza. É um espaço grande, um imóvel também grande. Vai ser um investimento também importante do governo do estado através da Secretaria de Segurança. Hoje o segundo comando regional está no espaço locado na Avenida Santos Dumont. E ele vai se deslocar para esse novo espaço. O imóvel alugado na Santos Dumont não deve ser barrado. Não. Essa é uma determinação do governador Ratinho Júnior. Que nós levantemos todos os imóveis do estado, imóveis do governo federal. E a gente possa acomodar esses núcleos regionais, polícia militar, civil, nesses imóveis. Então esse trabalho a Casa Civil acabou desenvolvendo. E não só o segundo comando regional, como a 17ª de saúde também. Nós vamos acomodar no imóvel hoje do estado. A SEJU, a Secretaria de Assistência Social também já saiu do aluguel. Já acomodamos no imóvel do estado. Esse é o nosso trabalho. Com certeza. E acomoda cada vez melhor os nossos servidores e consequentemente a população que acessa esses núcleos. Fazer ali a remodelação não deve ficar barato também. Não. Hoje ainda nós não temos o levantamento do custo. Eles estão elaborando o projeto para levantar o custo. Tem um pré-projeto para depois fazer isso. Isso. Precisamos desse projeto para levantar o custo. Preparar o edital para fazer a licitação. Isso deve demorar quanto tempo? Eu acredito que há alguns meses, acho que mais uns dois, três meses a gente consiga. Já vai tirar aquele medo que os moradores do bairro aeroportivo. Ah, com certeza. E vai ter mais segurança nessa região.